O Sergipe Rural desta semana, Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe, vai ao Sertão do Estado para orientar donos de queijarias sobre a importância sanitária do processamento do leite. Produtor de Canindé de São Francisco agora aposta na produção das mudas e também no plantio da Amora. Vamos mostrar a importância dos exames que devem ser feitos nos bovinos selecionados pelo produtor durante a reprodução. 640 famílias de 32 associações se unem para gerar emprego e renda através do beneficiamento da mandioca. E ainda, em entrevista, a repórter Patrícia Dantas, o pesquisador da Embrapa Marcos Cruz, fala sobre a expedição científica que percorreu os estados de Sergipe e Alagoas para ver de perto a atual situação do Rio São Francisco. Essas e outras notícias você assiste no Sergipe Rural, que vai ao ar no sábado às 7h30 da manhã, com reprisos no domingo às 8h30 e na quarta-feira às 9h da manhã. Eu espero você aqui na sua APRIP TV. A APRIP TV A APRIP TV Obrigado.